Olha só, Rodrigo, a gente sempre fala aqui no giro da ousadia dos bandidos, que estão cada vez mais ousados. É comum a gente falar aqui, inclusive, de assaltos em plena luz do dia. E um dos casos que a gente mostrou ontem foi o caso de um arrombamento, né? Uma peixaria que eles chegaram a fazer diversos buracos na parede para conseguir chegar ao cofre dessa peixaria. A notícia que a gente traz agora é mais uma informação que fala justamente sobre essa ousadia dos bandidos que realmente estão, sim, cada vez mais ousados. E o assalto dessa vez? Dessa vez foi um assalto, hein? Não foi um furto. Teve emprego de violência, sim, senhor, e aconteceu na cidade de Balneário Camboriú. Olha só, hein? O alvo foi uma cooperativa de crédito que fica anexa, né? Fica ao lado a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, de Balneário Camboriú. Para quem não sabe, a OAB de Balneário Camboriú fica bem no centro da cidade. E olha só a ousadia dos bandidos, hein? Pois é, as testemunhas contaram para a polícia que dois homens, dois homens, chegaram armados no local em plena luz do dia e no horário de funcionamento dessa cooperativa de crédito, hein? Eles renderam todo mundo, renderam clientes, renderam funcionários e levaram todo o dinheiro que tinha nos caixas. Fizeram, literalmente, a limpa. Levaram tudo que tinha nos caixas. Fizeram todo mundo de refém. Depois de fazer essa limpa, eles fugiram, levando tudo que eles encontraram pela frente, hein? Até agora, não foram identificados e o banco também não divulgou qual foi a quantia que foi levada, né? Apesar do susto, felizmente, nenhum dos clientes do banco e nem nenhum dos funcionários acabou sendo ferido durante essa ação. Mas fica aí o registro dessa ousadia dos bandidos, né? Porque entraram em plena luz do dia dois homens armados, fizeram reféns, tanto clientes quanto funcionários do banco, para fazer a limpa na maior cara de pau, sem medo da chegada da polícia, sem medo de soar o alarme e apenas fizeram a limpa nessa cooperativa de crédito. Rodrigo, infelizmente, cada vez mais a gente está noticiando esse tipo de informação, né? Os bandidos estão perdendo o medo das autoridades militares, autoridades policiais, estão fazendo essas ações em plena luz do dia, sem medo nenhum, fazendo reféns e fazendo a população ter cada vez mais medo, né, Rodrigo? Verdade, irmão. Isso é a certeza, praticamente, desses criminosos, da impunidade. De que não vai acontecer nada. E é por isso que operações... Obrigado, irmão, pelas informações. Boa noite pra você. Uma boa noite pra você e todo mundo que acompanha o Giro Policial. Até amanhã.